Bom, meus irmãos, já estamos na hora e desejando a todos de novo um ano novo com muita paz, com muita saúde, cheio de trabalho para todo mundo. Vamos dar início à nossa sessão do Francisquinha, a primeira sessão de 2023, pedindo à nossa irmã Lili para fazer a leitura de uma ambientação. Graças a Deus, do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 121 Busquemos a Luz Toda escritura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. Paulo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 Procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Quando a moeda comum te vem às mãos, não indagas de onde proveio. Ignoras se procede da casa de um homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, sabes conservá-la ou utilizá-la com senso prático, porque aprendeste a perceber nela o selo da autoridade que te orienta à luta humana. O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal a que te submetes e, por isso, não lhe discutes a origem, respeitando e aproveitando na altura das possibilidades com que se apresenta. Por que exigir, sejam elas subscritas, em sua exposição, por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam o efeito salutar que esperamos delas em nós e ao redor de nós? Toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. Não importa que os pensamentos nela corporificados tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres ou de nossos filhos na carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros. O essencial é o proveito que nos possa oferecer. O dinheiro com que adquires o pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos do teu adversário maior, mas não deixa de ser uma bênção para a garantia de tua sustentação pelo valor de que se reveste. Assim também, a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos. Porque usando-a em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador, nascido da infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde se encontre e a treva não nos alcançará. Graças a Deus. Obrigado, minha irmã, pela leitura. Então, vamos dar início. Então, agradecendo ao nosso Pai Celestial por termos chegado até aqui, nessa caminhada, esse trajeto aí que fizemos, nesses anos que passaram aí, difíceis, difíceis em todos os sentidos, difícil, pandemia, trabalho, estivemos tão afastados da nossa casa, fisicamente, mas, felizmente, nós tivemos esse recurso da tecnologia que nos manteve próximos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai de bondade infinita, Jesus, nosso Mestre, Francisco de Paula, nossos irmãos, trabalhadores na seara de Francisco de Paula, de Irmão Jacob, aqui estamos mais uma vez reunidos em nome de nosso Pai Celestial para essa reunião da noite de hoje, a primeira do nosso, desse ano de 2023. Pedimos a vossa proteção para o nosso ambiente e a intuição para a nossa irmã, que vai falar de um tema tão importante que é inesgotável para todos nós. graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E agora, pediu nosso irmão, Antônio, para fazer a leitura do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, é dever-se aportando as provas do próximo, agora eu só o início do ano de 27, até a verdade do primeiro parágrafo. Antônio, Antônio, desculpa, tem como você melhorar o som que também está falhado. É você, Regina? Oi, estão me ouvindo? Oi, o item 27, Antônio? É? Então, graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, o querido Pai Jacó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 27. Dever-se por termos as provas do próximo? deve alguém por termos as provas do seu próximo quando possa? Ou deve, para respeitar os designios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Já vos nessa terra de expiação, para concluir, diz as vossas provas, e que tudo que vos sucede é consequência de vossas existências anteriores. São os juros das dívidas que tens de pagar. esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devidos aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros, há mesmo, que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm que seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até o Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos. Não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu para agravar os sofrimentos do curso para fazer cicatrizar agidos um dos vossos irmãos. O curso dizem antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais e o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento se não me deu a mim também como prova como expiação da paz. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paulo. Obrigado, Bernal, pela leitura do Evangelho. Então, agora nós vamos passar a palavra com a nossa irmã Aurora que vai fazer a exposição do trabalho dela sobre o Evangelho. É sede perfeita, né, Aurora? Isso. Isso. Boas inspirações e muita intuição do seu mentor. Obrigada. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e gratidão ao Pai Jacó. Espero que a transmissão daqui para todos esteja bem, né, porque estão meio zangados os nossos aparelhos hoje. Bom, nós todos já nos compraternizamos, mas o que é bom nunca é demais, né? O feliz ano novo para todos, com muita saúde, com muita paz, com muita sabedoria, com muito amor no coração e vontade de servir a nosso irmão maior Jesus e a Francisco de Paula através dos nossos irmãos. Ano novo, dizem que é vida nova, não é? tempo de planejamentos, de colocar coisas em dia, de desfazer de coisas e de adquirir coisas, tempo de renovação. Geralmente nós planejamos muitas coisas, muitas coisas boas para nós, mas que quando chegamos no dia 31 de dezembro, nós vemos que talvez nem a metade tenhamos cumprido, conseguido cumprir devido a mil e uma outras situações. E foi pensando nisso, nesse início de ano, nesse tempo de planejar coisas boas, que a gente só planeja coisas boas para nós como seres materiais e como seres espirituais que escolhemos esse tema do homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tema Sede Perfeitos, no item 10 encontramos palavras sobre o homem no mundo e no item 11 nós encontramos palavras que nos explicam, facilita o nosso entendimento de como cuidar do corpo e do espírito. Nós sabemos que a nossa humanidade é composta de espíritos ainda muito imperfeitos, muito mesmo, cujas características são os diferentes pensamentos, filosofias, temperamentos, usos e costumes e maneira de viver e algumas vezes essas diferenças dificultam um pouco o nosso interrelacionamento, mas sempre com boa vontade nós conseguimos nos comunicar, mesmo com as nossas diferenças, sejam elas quais forem, quais forem, porque é exatamente na diversidade, na diferença, que está a beleza da vida e onde nós adquirimos, encontramos muita oportunidade para desenvolvermos várias qualidades, várias virtudes que nos tornam ou venham a nos tornar um dia, né? Esperamos que o mais breve possível, homens e mulheres de bem. Mas nós precisamos viver em sociedade de acordo com os usos e as leis da mesma, aproveitando as oportunidades da vida social que proporciona convivência entre os iguais e os desiguais para que façam sua caminhada progressiva juntos, uns auxiliando os outros. O Espírito autor da mensagem que nós estamos estudando hoje e que se identifica como um Espírito protetor, ele nos diz, purificai pois os vossos corações, não deixeis nele demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. ele não quer dizer com essas palavras que estamos estudando que se identifica que nós devemos viver fora da realidade, fora da vida material, não, não é isso, ele não está dizendo que nós devemos estar sempre em oração, em vigilância, não, não é isso, o homem pode participar das alegrias, dos prazeres humanos sem fazer mal a ninguém e nem a si próprio, com a mente e o coração voltados para o bem, sempre pedindo a proteção divina para tudo que planejar e fizer. Vivemos em um mundo que foi criado com tanto amor pelo nosso Pai do céu, ao observarmos a natureza, as árvores que nos presenteiam com sombras e frutos de cores e sabores diversos, a imensidão dos mares, as águas do rio que passam fertilizando as suas margens, a exuberância das flores e variados e ricos coloridos e perfumes, os animais selvagens e domésticos que nos alegram a vida e nos servem, enfim, em tudo vemos a beleza da vida nos conclamar a sermos gratos a Deus por tantas dádivas e é nos convidando a usufruirmos de tudo porém preservando e cuidando com muita responsabilidade do planeta no qual reencarnamos nele a cada dia vivenciamos a nossa luta para atingir a beleza espiritual a perfeição Jesus indicou um modo como atingir a perfeição exercitando a caridade uns para com os outros isso pode ser feito por qualquer pessoa independentemente de ser pobre ou rico instruído ou não de qualquer religião de qualquer nação mas só pode ser praticado em contato com outras pessoas quem se isola perde a oportunidade de praticar a caridade e de evoluir há uma passagem do evangelho que Jesus diz onde dois ou mais estiverem reunidos eu estarei no meio deles é exatamente na vida de relação no convívio dos familiares no encontro com os amigos no trabalho com os companheiros da nossa casa espírita enfim no contato com o outro é que podemos sentir a presença de Jesus nos convidando a ter compreensão tolerância paciência compaixão solidariedade fraternidade e outras virtudes que nos auxiliam no progresso e nos facilitam a vida nossa verdadeira vida já sabemos é a vida espiritual mas precisamos vir ao mundo para evoluir através das experiências na carne estar no mundo aproveitar tudo que esse mundo tem de bom sem nos deixar levar pelas paixões que ele nos oferece aproveitar essa bênção divina que é a reencarnação antes de para que virmos ainda no mundo espiritual nos preparamos fizemos planos como no início do ano escolhemos a família onde renasceríamos foi muito trabalho com bastante desejo de acertar de cumprir a missão que nos foi dada pelo pai mas em aqui chegando muitas das vezes esquecemos os nossos bons propósitos vemos hoje no mundo uma grande luta entre o ter e o ser pessoas que desperdiçam preciosos anos de suas vidas trabalhando exaustivamente amealhando riquezas adquirindo imóveis e objetos de valor deixando de lado as simples porém grandes alegrias da vida ao lado de familiares e amigos o tempo que elas não viram passar passou e envelheceram e perderam a saúde e só lhes restam objetos que na terra deixarão ao desencarnar sem o carinho daqueles pelos quais tanto trabalhou para que tivesse uma boa herança uma vida cheia de superfluos e vazia de amor amor que os teria unido pela eternidade devemos viver no mundo usufruindo daquilo que ele tem de bom porém priorizando as questões referentes ao espírito e fazendo as escolhas certas lembremos do apóstolo Paulo que disse tudo me é lícito mas nem tudo me convém vamos a um exemplo por gostar muito de vinho indo a uma festa eu posso beber grande quantidade de vinho a ponto de ficar embriagada posso posso sim mas não devo além de passar mal farei certamente coisas que trarão constrangimento às pessoas presentes e das quais me envergonharei depois é tudo uma questão de escolha priorizando o que é certo de ter consciência do que lhe é lícito fazer no mundo em que vivemos encontramos pessoas com muitas virtudes e outras com comportamento beirando a primitividade pessoas que dedicam suas vidas a auxiliar seu próximo e suas necessidades dando sua vida em doação pela vida de outros e pessoas matando roubando corrompendo é a diversidade de grau de evolução dos espíritos que aqui reencarnam há pessoas que se isolam totalmente do mundo buscando a sua caminhada mais rápida para chegar a Deus na santidade na oração vivendo algumas como freiras enclausuradas que não têm contato com ninguém desde que penetraram no convento assim também alguns frades que vivem suas vidas em oração o ermitão ou eremita que vive sozinho isolado do mundo Francisco de Paula por alguns anos experienciou esse modo de viver mas logo percebeu que o mundo necessitava de pessoas que trabalhassem por seus irmãos há também pessoas que trabalham como voluntárias em trabalhos sociais nas casas religiosas ou não em visita aos enfermos nos lares nos hospitais nos presídios nos lugares que apelidaram de Cracolândias e por muitos outros lugares onde a piedade virtude que nos aproxima dos anjos e a caridade se fazem tão necessárias o espírito protetor nos diz a virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre em repelir os prazeres que as vossas condições permitem esse espírito quer nos dizer que ser sério não é viver de cara fechada como se estivesse eternamente de mal com a vida ser sério é ser ético caridoso viver de forma honesta trabalhar com amor no que faz é aceitar com resignação as dificuldades da vida sem perder a alegria de viver Chico Xavier e Jerônimo Mendoza o gigante deitado como era conhecido por ter vivido longos anos preso ao leito por ser tetraplégico são dois grandes exemplos para nós ambos tinham grandes sofrimentos mas eram alegres conviviam com suas limitações e delas até riam pois sabiam que eram muito maiores do que suas dores além do Chico do Jerônimo temos muitos outros exemplos de indivíduos que viveram bem no mundo Madre Teresa de Calcutá e Mandu se outros que anonimamente passam suas vidas distribuindo sorrisos carinhos palavras de ânimo e sabedoria Jesus nos diz que todos nós somos luz do mundo e sal da terra precisamos tudo fazer para termos uma longa vida de serviços prestados à humanidade para isso devemos cuidar do corpo e do espírito somos seres imortais como espírito mas nosso corpo tem determinado tempo tem uma data de validade que não é do nosso conhecimento o corpo é patrimônio divino que é emprestado ao espírito para que através dele possa se manifestar no mundo ao qual foi chamado a viver corpo esse que recebemos como empréstimo o qual teremos que devolver com as contas do quanto dele nos servimos e como o tratamos por saber da importância do corpo físico nós não podemos concordar com o aborto embora consideramos que cada caso é um caso e não nos cabe julgar que além de tirar no caso o aborto a vida do ser em gestação põe em risco a vida da mulher também com o uso de drogas não podemos concordar porque prejudicam a saúde física e mental do usuário e desestruturam e também a sua família que sofre além do aborto e das drogas ainda vemos irmãos nossos cometendo os terríveis crimes de assassinato e suicídio ninguém tem o direito de tirar a vida nem a sua própria nem a do seu semelhante a vida é obra de Deus ele é o senhor da vida no livro dos espíritos na introdução capítulo sexto nos é dito que há no homem três coisas primeiro o corpo ou ser material análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital segundo que a alma ou ser imaterial espírito encarnado no corpo e terceiro o laço que une a alma ao corpo princípio intermediário entre a matéria e o espírito que se chama perispírito o homem tem assim duas naturezas e sofre as influências dessas duas naturezas a do espírito e a do corpo físico se sofremos uma grande decepção um sofrimento moral que vai atingir o nosso espírito nós como espírito mas o nosso corpo físico vai sentir a influência através de uma tristeza muito grande de uma depressão de uma hipertensão e também se a questão atingir o corpo físico nós podemos também termos como espírito um estremecimento um sofrimento através da tristeza da angústia do medo então nós sofremos a influência de um e de outro o corpo é constituído de elementos materiais da terra basicamente dos quatro elementos minerais oxigênio hidrogênio nitrogênio e carbono que retornam à natureza após a morte do corpo o espírito ser imaterial e imortal é impulsionado pela lei de progresso a desenvolver todo o seu potencial moral e intelectual se servindo do corpo físico como instrumento para a sua evolução através do corpo o espírito se manifesta se expressa age mostra quem ele é ou melhor quem nós somos ambos devem viver em equilíbrio auxiliando-se mutuamente sem conflitos ou desarmonia sob o comando do espírito se um indivíduo agride ou mata a responsabilidade não é do corpo mas do espírito que o levou a agir daquela forma lemos na bíblia que o corpo é o templo do espírito santo sim o corpo é o templo do espírito que somos nós sendo um templo deve ser tratado com respeito e carinho devemos cuidar do corpo de suas necessidades devido a sua importância para a nossa evolução sem valorizá-lo acima do espírito mas sem desprezá-lo antigamente o corpo era considerado insignificante o que importava era a alma daí a cultura dos longos jejuns das penitências da valorização dos flagelos quando as pessoas castigavam-se fisicamente com o intuito de mortificar o corpo e elevar a alma a Deus o mundo não precisa mais dessas pessoas nem das que endeusam o corpo na obsedante busca de um corpo perfeito sacrificando tantos momentos que poderiam ser úteis na convivência com familiares e amigos e no auxílio a quem precisa saímos do extremo de castigar o corpo para a obsessão das academias das dietas mirabolantes das medicações às vezes prejudiciais podemos para estarmos nas academias sim desde que elas não passam a ser o foco da nossa vida as dietas mirabolantes não tem que ser tudo sob controle melhor ainda se for controle médio medicações então nem se fala não é o mundo precisa de pessoas interessadas em ter boa saúde de progresso espiritual trabalhando para transformar a terra em um mundo melhor george o espírito protetor termina seu ensinamento dizendo que a finalidade da vinda a terra é aperfeiçoar o espírito e que essa perfeição não está em martirizar o corpo o que não nos tornará menos egoísta menos orgulhosos menos intolerantes a perfeição a perfeição está inteiramente nas reformas que faremos em nós para tornarmos dóceis a vontade de Deus irmãos cuidemos e valorizemos o nosso corpo como ele for sadio enfermo bonito feio disforme não importa é o corpo que necessitávamos na atual encarnação devemos ter muito cuidado com nossos pensamentos e sentimentos a nossa mente interfere sobre as células do nosso corpo físico se cultivarmos no coração bons sentimentos de fé esperança alegria amor e paz proporcionaremos energias que equilibram e deixam nosso corpo saudável cultivar sentimentos de ódio rancor tristeza vingança causa perturbações e doenças em nosso organismo se nosso corpo não estiver bem saudável é como se o espírito fosse um músico que não pode tocar uma bela melodia porque seu instrumento está imperfeito cuidar 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 do corpo não quer dizer idolatrar o corpo o bem-estar é um desejo natural tudo deve ser feito sem exageros sem abusos porque o abuso é contrário à conservação como nos dizem os espíritos em resposta a Kardec na questão 719 de O Livro dos Espíritos cuidamos do corpo através de uma alimentação equilibrada da prática de exercícios físicos da higiene corporal do trabalho de uma vida saudável cuidamos do espírito através dos bons pensamentos da fé em Deus das boas ações do bom comportamento de uma boa conduta moral do respeito à natureza do amor ao próximo de boas leituras e principalmente da prece através da qual estabelecemos uma sintonia uma relação mental com o ser ao qual nos dirigimos não devemos buscar os martírios do corpo mas sim os da alma lutando contra o que ainda há de mal em nós orgulho egoísmo vaidade intolerância impaciência etc e como devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos temos a obrigação de nos amar muito aceitando-nos como somos perdoando-nos quando a nossa consciência nos revelar nossas faltas compreendendo o que estamos em construção como um dia disse o Papa Francisco temos cinco minutinhos mais Eduardo temos então nós vamos encerrar o nosso estudo com a leitura de uma mensagem do livro ainda tem pelo menos 10 minutos ainda tem 10 minutos então com 5 minutos a gente termina então esse livro evangelho e vida são mensagens de diversos espíritos recebidas no lar de Tereza e a mensagem número 40 tem o título viver santamente Paulo na carta aos Hebreus no capítulo 12 versículo 14 diz empenhai-vos em viver em paz com todos e alcançar a santidade viver santamente no mundo onde as lutas se acirram despertando reações imprevistas não será refugiar-se nos templos de fé na tentativa de esquivar-se as tentações acobertando-se com uma capa de santidade viver santamente será buscar na prece os recursos para enfrentar com dignidade as lutas contra as mais inclinações as quais se encontram abrigadas nas profundezas do ser de nada vale fugir do mundo onde campeiam as ambições desmedidas a irreflexão quanto mais o orgulho vão a tola vaidade e tantos outros desregramentos morais por quanto não se consegue fugir de si mesmo pois o mundo apenas reflete o que está escondido no coração de cada homem viver santamente será portanto cumprir os deveres que a vida impõe colhendo corajosamente o que se semeou no passado enquanto se prepara a semeadura para o futuro só o trabalho no bem santifica quem julga que a santificação da alma se traduz pelo número de preces que erga aos céus desiluda-se a prece mais agradável a Deus é a do trabalho constante para o bem de todos porque nele o seu nome é honrado e louvado honrado por se identificar com a alma com o labor divino incessante em toda a criação louvado porque nada se realiza sem os recursos que provém de Deus viver santamente é dirigir os passos para o caminho reto mesmo que os obstáculos convidem a retroceder viver santamente é fazer da vida um cântico de amor que ecoe nos ouvidos dos que caminham em sofrimento consolando reerguendo encorajando procuremos assim viver santamente porque este mundo de expiações e provas só se tornará um mundo mais feliz quando santificarmos nosso lar pela vivência da paz quando educarmos nossos filhos usando a cartilha do amor quando abraçarmos nossos companheiros de vida com real compreensão quando orarmos sinceramente pelos nossos inimigos e perdoarmos setenta vezes sete a ofensa recebida santifica pois o teu dia trabalhando incessantemente na implantação do bem porquanto só assim alcançarás a coroa da vida espírito e cleia então encerrando o nosso estudo desejamos um feliz 2024 para todos eu não errei não um feliz 2024 para todos que nós construiremos no decorrer de 2023 com as nossas escolhas com as nossas posturas diante dos nossos irmãos no nosso lar na nossa família na nossa congregação no nosso bairro na nossa cidade no mundo inteiro só se colhe o que semeou desejo a todos uma bela colheita em 2024 2024 vamos trabalhar muito em 2023 primeiro vencendo a nós mesmos sem nos preocuparmos com a posição que o outro está que a posição do outro é com ele nós só vamos ser cobrados pelas nossas posições pelas nossas escolhas que haja muita compreensão muita tolerância muito respeito muita aceitação do outro em 2023 nas nossas vidas graças a Deus a Jesus a Francisco de Paula e gratidão ao querido pai Jacó pela oportunidade de trabalho obrigada irmãos obrigado meu irmão pelos seus ensinamentos muito precioso esse estudo de hoje esse capítulo é um capítulo bastante resta bastante todos nós vamos pensar em tudo isso rever a palestra porque foi muita coisa para que a gente possa começar o ano já de 2024 né então vamos passar estamos escutando bem então vamos passar a nossa irradiação vamos trazer os nossos pensamentos aqueles irmãos a quem nós queremos dirigir nossas orações graças a Deus a Jesus e a Francisco de Paula pai amado Jesus nosso Mestre Francisco de Paula nossos irmãos trabalhadores da Seara do Mestre Jesus Francisco de Paula e de irmão Jacob estamos aqui reunidos a pedir começar o ano pedindo pedir paz para esse nosso país para que o povo desse nosso país possa se entender que eles possam encontrar a paz nos pensamentos bons que possam seguir os bons exemplos que possam se afastar das mais tendências de separatismo porque aqui é a casa que nós escolhemos para ficar dessa vez e o caos não interessa para ninguém e cabe só a nós nos entendermos está tudo nas nossas mãos como foi dito pela nossa irmã no estudo de hoje não podemos fazer julgamento de ninguém devemos ser pacientes com todos cada um tem um um entendimento mas todos nós vamos chegar ao mesmo lugar ao mesmo objetivo uns mais rápidos e outros não vamos pedir pelos nossos ambientes de trabalho que possa haver progresso pelos nossos irmãos mais idosos que estão passando por dificuldades isolados nos lares abandonados pela família embora estejam ali presentes pelos nossos irmãos mais jovens que eles estão andando por um caminho que não foi aquele caminho que planejaram quando vieram reencarnar que eles não se deixem levar pelas fraquezas pela influência da matéria que é tão difícil a gente fugir dela pelos nossos irmãos que estão na condição de orientadores professores mestres que eles possam fazer o trabalho deles da maneira mais fácil pelos nossos irmãos que estão passando dificuldades para manutenção alimentação aqueles que estão com a saúde debilitada e aqueles que não conseguem um socorro médico para curar das suas mazelas pelos nossos irmãos que estão sofrendo os efeitos da fascinação sejam médios ou não mas que ainda não perceberam isso que nossos irmãos possam trabalhar e fazer com que eles consigam perceber isso que eles consigam se reencontrar pela nossa congregação para que tudo caminhe na mais perfeita ordem e paz pelo lar de Francisco e pelo nosso francisquinho a graça de Deus Jesus e Francisco de Paulo e agora a nossa irmã Márcia vai fazer a prece por nossos irmãos que já passaram para a verdadeira vida Márcia graças a Deus a Jesus e a Francisco de Paula pai de infinito amor de bondade e misericórdia amado mestre Jesus o guia das nossas vidas Francisco de Paula patrônio da nossa casa papai jacob mentor desta reunião nós aqui estamos para pedir por nossos irmãos que se foram para a pátria espiritual que todos possam encontrar ao chegar o lenitivo necessário às necessidades de cada um aos sofrimentos de cada um que eles possam perceber a presença desses amigos bondosos ao seu lado que a esperança possa surgir em seus corações e que eles sejam muito bem recebidos encontrem paz harmonia equilíbrio tranquilidade para os nossos entes queridos que se foram fica a nossa saudade mas também o desejo de que estejam bem de que estejam progredindo na sua jornada recebam nosso amor nosso carinho mas recebam também o nosso nossa esperança nosso otimismo nossos sinceros votos de que estejam bem todos eles capaz o amor de Jesus envolva todos graças a Deus a Jesus e a Francisco de Pó obrigada irmão pela sua linda prece e agora nós vamos pedir o nosso irmão pedir o nosso irmão César também para fazer a prece o agradecimento e encerramento graças a Deus a Jesus a Francisco de Paula e também ao Pai de Ocran ó meu Deus meu Pai amantíssimo meu Criador infinitamente e isto bom nós vos damos graças Pai em todo o coração e eu mando essa oportunidade de aprender mais uma página do Consolador enviado por vós a pedir nossa amada de Jesus pedimos Pai agradecemos também em todo o coração Pai pela grande castidade que se fez nos dois pôrmos a todos nossos irmãos que foram alcançados pelos vossos mensageiros para ser tratados a todos aqueles Pai que também precisaram realmente espirituais obrigado Pai de todo o coração por mais esse momento desse primeiro encontro desse ano que se nascia como disse a nossa irmãzinha de nossa preparação para 2024 é assim eu imagino depois pedindo um pouco de misericórdia de vossa compaixão olhai Pai por todos aqueles que nossos irmãos estão necessitados tão lentinhos não só da alma nunca mais assim seja graças a Deus agradeço a Deus e 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 a Deus Obrigado meu irmão pela prece e agora vamos a nossa irmã Léia vai fazer a leitura do boletim Boletim de janeiro de 23 para a congregação continuar atendendo aos necessitados é imprescindível a sua participação colabore doando algumas horas do seu tempo como voluntário um quilo de alimento não perecível será sempre bem-vindo na composição das cestas básicas que entregamos mensalmente aos necessitados itens de higiene fraldas geriatras tamanho G e A G luvas de procedimento M e A G máscaras roupas e fraldas de pano para os recém-nascidos depósitos de qualquer quantia nas contas da congregação torne-se sócio e informe-se na tesouraria participe dos nossos eventos mensais informamos que no dia 28 de janeiro teremos a exibição do filme predestinado a história de Zé Arigó e o imperdivo debate sobre curas espirituais com o doutor Paulo César Frutuoso e o doutor Sérgio Felipe isso será no dia 28 de janeiro não tem o horário ainda do evento só que é dia 28 então vamos aguardar aviso informamos que por questões de segurança estamos realizando a recuperação da fachada do prédio da congregação e que o custo foi integralmente pago graças a doadores anônimos e com essa finalidade específica as quais muito agradecemos esse é só o nosso boletim desse mês de janeiro econômico então meus irmãos e assim nós vamos por encerrar o nosso trabalho da noite de hoje convidando a todos os irmãos por nossa próxima sessão de quinta-feira mas aí já no horário das 7h30 obrigado a todos e de novo um feliz ano novo para todos nós com muita saúde e paz e de novo